Alfred, estou indo para a garagem da Torre Wayne. Vamos ver o que Lúcia conseguiu para localizarmos a planta da era. O Sr. Fox ainda não falhou com o Sr. Amanhã a essa hora já terei sumido. Vou estar com minha grana, uma nova identidade e ninguém vai me achar. Capendo aquele avião, a belícia conseguiu arrancar a frente dele. Então o Charanda prendeu a carta, ele vai se arrepender de zoar com ela. Cuidado! É um morce... Lúcia, abre a entrada do estacionamento. Eu achei que já estava aqui, Sr. Wayne. Deve ser um problema no sistema. Verificarei isso imediatamente. Essa noite está ideal para a vontade. Esse é o verdadeiro... Sr. Wayne, o perímetro foi invadido. Temos alguns penetras aqui. Não tem muito tempo. Dr. Wayne, o cascavel foi atingido. Mamba, desativado. Alvo Alfa foi atingido. Vou matar ele. Cascavel Diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Cascavel Diamante atingido. Cascavel Diamante destruído. Acerto direto no cascavel. Acerto direto no cascavel. Mamba atingido O alvo alfa atingiu o cascabel diamante Falha na blindagem O cascabel destruído O cascabel diamante atingido Não vai aguentar outro tiro Peguei ele O fim chegou, Cavaleiro das Trevas Você não precisa mais ter medo O perímetro foi invadido Temos alguns penetras aqui Não por muito tempo Pide de drones offline Reaja Falha na blindagem Disparo direto no cascabel A blindagem aguentou Mamba destruído O cascabel diamante atingido Não vai aguentar outro tiro O cascabel atingido Alvo alfa planqueado Confirmado Alvo atingido Trone desativado O Batman O Batman bateu um cascabel diamante O Batman bateu um cascabel diamante Alvo atacado Ele eliminou a unidade de drone na torre Wayne Parece ter sido o último dele, Sr. Wayne Sua melhoria já está pronta Estou equipando o batimóvel com o mais recente sonar de penetração no solo, Sr. Wayne Basta lançar um pulso E o computador de bordo poderá gerar uma imagem do que foi verificado E sim, o sonar é sensível o suficiente para identificar grandes raízes de plantas mortas Lúcio, não podemos arriscar outra invasão Tranque o prédio todo E transfira a produção remota para o Alfred Está pronto, Sr. Wayne Boa sorte de cura Jardinagem Mestre Bruce, temo que aqueles drones fossem apenas o começo Detectei um deslocamento significativo de veículos da Founders Highland para o norte e sul da cidade Parece que o Cavaleiro de Arca vai aumentar a ofensiva Estou pronto para ele, Zan Prontamente, Sr. Era Descobri como rastrear os sistemas das raízes sob o Gotham Ciga as raízes Elas te levarão onde você precisa ir Continue procurando Ela acordou de um longo sono Ainda estou com cala fria, gente Da próxima vez, onde vocês acolhem os plantar Ela está se afastando Vire-se Aí está você O Batman bateu um cascavel Sim, ela está chamando mais alto Ele acabou com um cascavel duplo Perdi o cascavel Eu a ouço Está chorando Presa Repete a Batman Você a encontrou Mas ela está presa Não é o suficiente Analise mais fundo Peguei ele Cascavel destruído Cascavel duplo abatido Você está longe demais Ela não está morta Apenas esquecida Posso trazê-la de volta Precisa se aproximar Cascavel duplo atingido Ele eliminou A unidade de drones Posso senti-la, Batman Aproxime-se Posso fazê-la crescer, Batman Mas você precisa acordá-la Tem que sustentar o pulso solar Para que ele quebre o solo E liberte a ponta da regra Ela? Estão atacando minha planta Proteja-la Continuem atirando Sim, senhor Forme o perímetro Ninguém entra neste telhado Posso deixar sua casca Mais dura que aço Mais preciso de tempo Eu protejo Segure eles Segure eles Vai, me bate Não deixe se aproximarem Não vai tão durar agora, né? Preciso de mais tempo Vida a cobertura Eu estou por todo esse cara Você não é o único Com traje supermoderna Continue lutando, Batman Pronto para levar um choque Ressuscitando Proteja-la, Batman Só mais um pouco Levanta Não vai demorar Pronto para levar um choque, Batman Pronto para levar um choque, Batman Estreve estar forte o suficiente para neutralizar a toxina do espantalho Tomara que a gente não descubra Fique no Jardim Zera Avisarei se a situação mudar Alfred, me diga que encontrou o dispositivo Gostaria muito, senhor Mas estou me deparando com muita interferência Sem dúvida Uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham Claro, senhor Mas preciso de algum tempo Envie os dados para o bate-computador do estúdio de cinema quando estiver pronto Sim, senhor Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados Alfred, estou indo para os estúdios de cinema Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Arkham e Foundersheim É hora de lutarmos contra eles Muito bem, senhor O covil do leão o aguarda Quem convidou a Hera e suas malditas plantas para a festa? Já provei o gás do medo do espantalho uma vez Realmente sim Pensa só O Robin está lá embaixo Planejando uma vida com a Bárbara Abrigo Pensando nos nomes dos bebê cegos que eles terão Que garoto de sorte Ela é adorável Só está um pouquinho morta demais Para o meu gosto Senhor Como vai contar sobre Bárbara para o senhor Rodrigue? Ele ficará descontrolado Pode fazer algo perigoso Não vou falar Ainda não Preciso que se concentre na cura Senhor, você foi péssimo Ou manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo Mas isso está errado Temos que nos sacrificar, Alfred Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor Se ele descobrir que ela se foi E o senhor não o informou Vai perdê-lo para sempre É bom te ver, Batman Imagino que você tenha um assunto importante As coisas estão tão ruins assim Piores Mas você dá conta de tudo, né? Examinadores de longo alcance Não detectaram dispositivo de precipitação Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude Impossível, senhor A Fator Sile é protegida por suas torres de radar Conectadas a um lança-mísseis de longo alcance O senhor não poderá se aproximar de lá Com o Batwing ou o Batmóvel Posso destruir as torres de radar a pé Se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem Bom, há uma possibilidade Eu identifiquei um drone especial Que aparece como um retransmissor de todas as comunicações Se puser as mãos naquele drone Há uma chance de fazermos engenharia reversa Nos protocolos de segurança e abrir espaço Para destruir as torres de radar Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso Muito perigoso É o único jeito O material é atualizado Ainda não tive notícias da Bárbara Acredite, Robin Ela está bem Preciso que se concentre na cura Não, tem que fazer isso sozinho, Bruce Eu te ajudo Está sob controle Precisamos do antídoto Estamos quase Não vai demorar Olha, se quiser ajuda Sabe onde me achar Eu tinha certeza de que contaria para ele Seria honesto, como foi com o gordo Ah, mas você percebeu Por que machucá-lo agora Se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Coringa Alguma coisa realmente linda está acontecendo, morcego Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego E parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura Ah, Bruce Esquece a cura Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham Vai ser seu último ato A última coisa boa que você fará O que te faz continuar, vai? Para a maioria é o medo Da solidão Da pobreza Da morte Mas você não Você age como um homem Que erroneamente acredita que seus piores medos ficaram pra trás Eu sei, sou esquisível O morcego deve precisar das plantas dela pra alguma coisa Acho que sim Sabemos o que temos que fazer Manter o morcego fora dessa ilha a todo custo Você não cresceu aqui? Eu? Sou de Vladivégui É, mesma coisa Entra no bar de Vladivégui e fala aí O batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área Então o Cavaleiro vai ter mais trabalho pra gente depois de hoje Parece que eles... Você aposta a combate O senhor Dent voltou a ser preso, senhor Talvez neste período Temos a... Temos a... ... E aí Temos a... É Como o Senhor Nósube sei lá トlung Assoc O selo Asso Quinto Asso Asso Pamela Asso Dan Você continua lutando, Batman. Não liga para contratempo, fracasso e perda. É um prazer ver uma derrota tão determinada. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já estou chamando um técnico. Cancele aquela ordem, fui o Batman. Torre de radar B, prepare-se. Alvo Alpha a caminho. Fazia aquele tanque aqui para a ilha. Se fizermos tudo certo, ficamos de boa com o cavaleiro. Não, não, não. Espero que o morcego apareça. Quero arrancar o couro do filho da mãe. O alvo chegou, é o Batman. Tempo do dirigível. Tinha uns bons lá. Fiquem atentos, homens. Não dá pra gente se distrair. Fiquem atentos, homens. Não dá pra gente se distrair. Existe-se distrair. Existe-se distrair. Descubre-se distrair. Ah, Bruce. Eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa-morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Tá bom, a gente. É hora de fazer a coisa certa. Massacrá-los e... Purificar o conjunto. Genético do Coringa. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Temos que achar aquela tal de erro. Se ela morrer, o problema da planta se resolve sozinha. É verdade? Sobre o refém? É, é verdade. Bom, ela viu nossos rostos nos túneis. Sem pontas soltas para prejudicar a gente. Isso é tecnologia de puta, Cavaleiros. Ele nem vai saber o que o atingiu. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo ao gás. Se o senhor cuidar disso, envie o bat-wing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo pra lá. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Os radares foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo. Eu não. Não subestime ele. O Cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o possível. Você acha que ele durou até agora por sorte? Acho. E ele está prestes a acabar. Droga. O sinal sumiu. Ele pode estar em qualquer lugar. Tchau.